oi galera pessoal vídeo de hoje sobre segundo vídeo de rangers já que o do ranger sexto deu bastante viu no canal vai ter parte dos rangers vermelhos são 19 tops então você sabe que vai muito ranger pessoal as imagens nem sempre estão em ordem tá primeiro é claro é nosso diesel mais vermelho que é um ótimo ranger o segundo é o tommy oliver ou para falar nossa história verde branco vai morrer sim branco verde vermelho vermelho preto é um dos rangers que tem mais coisas o ano o dj é um ótimo líder tá daqui no canal pega pessoal vamos lá no rafa e na equa ana que é o mega bar vazio lá eles amam tem até hashtag somos todos dj o meu squad do poder tem uso minhas coisas o quarto é um ano de espaço o seu 5 quinto é o leão lá que se pediu o sexto é o cárter o sete é o s 9 é o ranger de pesadinhos já morreu a tomou o ano passado décimo é de no trovão 11 é spd que é o o 12 é força mística é o o 13 é foi é o que é o ranger vermelho foi da selva que é muito legal ele é um ótimo líder já o terceiro rpm eu gosto muito do já o cartouzo que é o jayden que é um ótimo líder 15 pessoal até bota que esse personagem aqui acontece não é muito boa mas a a bmeia é boa eu gosto bastante do informe também vou passar agora está vindo em zero passando as imagens a tarde dele é muito bonito que sabe quem é né já que assim quando tem quando teve o super não foi muito boa como foi muito boa claro teve esse é o mega force teve coisas que sentar isso que não foi adaptado nome genéricos bem genéricos como prisma nome bem bem ruim mas é uma demanda boa eu gosto muito visual que o tron não sou uma voz eu não gosto dele como líder mas sim super mega força ele é um ótimo líder 16 é claro eu tinha o tráger é o táriler táriler é vou passar a imagem agora dele 17 é claro quem é é um dos rangers mais recente que tem que eu que eu gosto muito que é um ponto é isso para mim o nosso ninja já o dezoito é dos melhores lindas que teve o comandante na última temporada que é o devon de power rangers pistimorfos depois que esse é o tal e tem um vox que é um vende que eles vieram como chama então tá e tem um peruco que é um ano depois mostra de comandante então estão passando aí pessoal o vídeo só voz né deixa o like seu canal ativar o sininho de inovações que o poder seja com vocês e aí e aí